1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Começou O time do povo, vamos ver que eu faz do tipo de bloco 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 3, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 3, 1 2, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 1 2, 2, 1 x 1 1, 2, 1, 1, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 1, 2, 1, 2, 1 Atenção! Vira direita, vira direita Vira direita, vira direita 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 Vira direita